Carlota de São Pedro, atual freio de prata nas fêmeas, vence a credenciadora de Uruguaiana, marca média final de 2634 pontos. Um oferecimento da Estância Liberdade, esta marca tem raça, você confere quem se deu bem por lá. Entre as fêmeas, Leonardo Colares e Uliac Marrom ficam com o quarto lugar. Em terceiro, Fabinho Teixeira e Pepe Picaflor do Renascer. Gabriel Marte e Castejana de Santa Márcia ficam em segundo. E Fabinho Teixeira e Carlota de São Pedro levam a vitória. Nos machos, o quarto lugar vai para Renato Gonçalves e Tenente do Mineiro. Em terceiro, Fabinho Teixeira e Hora Certa se marrom. Em segundo, mais uma vez, Fabinho Teixeira e El Copero do Jundiá. E quem leva a melhor é Gabriel Marte e WC Ibicu.